Vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar E tem uma mão no tela com meu carro rebaixado O meu porta-nório foi dano do fórum pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Falei a roda por que me chame, ela já pariu Ela ficou com risa, a gente foi cair na cara Com barra voz de quem é que eu tomando funcionada Cercou e me ganhei, o nome dela se viu Eu não mando trocar, eu não mando trocar, eu não mando trocar Cê manja de zoeira, coitado, malvado Na arte da trollagem, camarada, eu escolacho Que cara de babaca é essa, amigo? Que nojenta, hahaha, bata de frente, cê não aguenta Eu tô trolando desde criancinha até as velhas Eu tiro um barato, como beza a cara delas Falei a roda só consigo, é maluco, olha o cara ali pegando a sua mina Você não ama a cheia, se vê que o trotzdem se ensina Eu caii pro gridão e te deixa sem namorada Eu fui o mesmo que peguei essa safada E vi um homem tão cansado e tem que ter uma casa E tem que ter vila tudo, que te honra E tem que ter vila, que te honra, que te honra E tem que ter vila, que te honra, que me perdi Com barulhante, vila, e a cadeira de luz Vila, 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 vila Se você já tá canando, tá? Aqui, todas as muitas coisas Olá! Chitando, chitando. Olá! Fundo e ganhou o meu coração. Se abençoar. Agora, se abençoar. Chitando. Chitando. Olá! 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 Vamo jogar, Free Fight, vamo jogar! 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 Tchau, tchau.